Olá, seja bem-vindo ao programa da TV Surdo. Veja os destaques desta edição. Jovem usa material local para produzir meios de compensação para pessoas com deficiência na cidade da Beira. Direitos das crianças com deficiência ainda continuam um desafio em Moçambique. Criada a Federação Moçambicana de Futebol para Surdos. Veja os detalhes da criação deste organismo já a seguir. Aprendeu carpintaria numa associação de pessoas com deficiência na cidade da Beira. Oito anos mais tarde, ele produz meios de compensação e ensina esta arte a outras pessoas com deficiência. Chama-se Martinho Daniel, jovem com deficiência físico-motora, carpinteiro e empreendedor. Seu sonho é ver as pessoas com deficiência a ganharem independência financeira. Como pessoa com deficiência, ao invés de ficar somente sentado, sem fazer nenhuma atividade, fui vendo que a área da carpintaria é uma área que a pessoa com deficiência pode fazer alguma coisa para o seu uso pessoal, o seu rendimento. Martinho Daniel é uma pessoa com deficiência físico-motora e é carpinteiro desde 2012. Entre os artigos que ele produz estão meios de compensação para pessoas com deficiência. Com o nosso material local, aqui na área de carpintaria, eu vejo e procuro umas madeiras, começo a fazer essa matéria de compensação para ajudar as pessoas. Neste momento, estou fazendo bloco de mão, que são esses aqui, para poder ajudar outros irmãos que andam a gatinha. Por exemplo, quando vão à caça de banho, tem que pegar a mão, o chão, quando chove, suja as mãos. Então, pensei em fazer esses blocos de mão, para poderem eles usarem quando vão à caça de banho, não suja as suas mãos. Fazem moletas, camas, portas. Tenho esta moleta, feita com material local, que é a madeira. Então, essa pessoa, em vez de termos aquelas clandianas que saem na loja, essa também pode ser usada aqui na comunidade. A pessoa pode prevar essa madeira aqui e sempre põe-se no seu vácuo e a pessoa pode segurar aqui, para poder caminhar. Além de produzir artigos de compensação, a outra aposta de Martinho é formar pessoas com deficiência com a finalidade de ganharem independência financeira. É própria pessoa com deficiência ter alguma atividade em ajudar-se por si mesmo, também em poder ajudar outras pessoas. Em vez de ficar ali na rua a pedir esmolas, a dizer que eu não tenho como fazer, não pode, tenho que procurar alguma atividade em fazer. Então, uma das atividades é essa da área da carpintaria. É possível, todo tipo de deficiência pode fazer essa área. Eu posso preparar a pessoa e poder fazer, tem uma área que a pessoa pode fazer. Eu tenho algumas ideias de poder ajudar os irmãos com deficiência. Eu entendo um pouco dos sinais de língua de sinal. Então, eu posso explicar um pouco a pessoa para poder trabalhar comigo aqui. César Antônio é surdo. Ele faz parte dos beneficiários da formação dada por Martinho Daniel. Comecei a aprender a carpintaria com 13 anos de idade, em casa com meu pai. Depois passei por uma pequena formação num centro de formação profissional, mas não correu bem e acabei desistindo. Fui fazer a formação em mecânica. Depois voltei à carpintaria, onde obtive conhecimentos sólidos e criei a minha carpintaria. Com a pandemia da Covid-19, o trabalho baixou de rendimento, uma vez que o preço da matéria-prima aumentou, mas a situação não pode desmotivar as pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, a pensar que é uma coisa que não serve na sociedade. Eu queria sensibilizar essa família, que essa pessoa com deficiência que está consigo ali em casa, ele pode fazer todo tipo de atividade. Precisa ser preparado, ter uma pequena capacitação, ele pode fazer a atividade. De acordo com o Censo 2017, existem em Moçambique cerca de 730 mil pessoas com deficiência. Com esta peça, vamos a uma breve pausa. Não saia daí. O nosso transporte público é um serviço essencial, onde mais de 300 mil pessoas por dia têm contato e podem correr o risco de contrair o novo coronavírus. As cooperativas e empresas municipais de transporte público devem tomar as medidas já anunciadas pelo governo, redobrar os cuidados de higiene individuais e coletivas e adotar outras mais específicas do ramo do transporte público de passageiros. Como medida geral, todos devem ter presentes regras básicas de higiene pessoal e coletiva, que incluem lavar as mãos na paragem ou terminal ou usar desinfetante para as mãos, cobrir a boca e o nariz com o braço dobrado em forma de V, quando tossir ou expirar, ou usar toalhas de papel ou lenços individuais. Evitar contactos entre pessoas. Evitar tocar na cara sem lavar as mãos. Viajar sumente se necessário. Usar sempre máscara na paragem e nos transportes públicos. Porque se não fizermos isso, o Covid vai se alastrar nos autocars e será de difícil controle. Apelamos a todos quando viajam nos autocars e os que trabalham nos autocars para prevenir esta doença que está a acabar com as pessoas pelo mundo todo. Regras específicas para os transportadores. Os transportadores devem respeitar a lotação recomendada para cada tipo de viatura. As viaturas pequenas devem ter um máximo de 15 pessoas, sendo 3 em cada banco. Nas viaturas médias, com lotação de 26 lugares, devem estar todos sentados. Os autocarros devem levar até 70 pessoas no máximo, sendo todos os bancos ocupados e o resto das pessoas em pé. Os passageiros devem todos entrar pela porta da frente e sair pela porta de trás do autocarro, excepto os passageiros com deficiência físico-motora. Os cobradores não devem usar saliva nos dedos na entrega dos bilhetes e trocos aos passageiros. Os motoristas e os cobradores devem usar sempre uma máscara de proteção, cobrindo o nariz e a boca. O cobrador deve controlar o uso consistente da máscara pelos passageiros e não permitir a entrada daquele que não a tiver. Os motoristas devem levar consigo no transporte produtos de desinfecção pessoal e do transporte. O cobrador e o motorista devem lavar as mãos com água e sabão ou aplicar gel desinfetante a cada viagem. Direitos das crianças com deficiência Direitos das crianças com deficiência ainda continuam um desafio em Moçambique. O acesso à educação, brincar e praticar atividades recreativas são alguns dos direitos que ainda continuam distantes das crianças com deficiência. Tal como são muitas as crianças que querem andar, mas as condições sociais pouco favorecem. Eu também tenho dificuldade de levar de casa para a escola. Ir levar mais outra vez porque não tenho ninguém para me ajudar, para levar para a escola. Estuda, estuda na quinta classe na escola primária de São Damos. A dificuldade, os primeiros dias, era de levar para a escola, para casa, para a escola. Mas agora, com andarinho, se ajuda ela sozinha a ir à escola e voltar. A dificuldade que ela encara na escola é porque é com a professora. Lá na escola, quase a professora não quer na turma. Já lhe bateu, até lhe falou na cara que essa criança se soube se eu não ia receber o dinheiro de prova porque essa criança não sabe nada. A atitude desta professora não é digna de um educador, tal como destaca a Neide Parruca, esposa do governador da província de Maputo. Os professores, todo mundo está ciente de que não há diferença. A própria Constituição já diz isso. Todos temos os mesmos direitos. Então, não é o professor ser um educador que deve excluir uma criança, que esta criança é deficiente. O professor deve trabalhar para aquela criança, para que ela seja como as outras crianças. E a solução para este problema passa por um trabalho conjunto envolvendo o setor da educação. Eu acredito que com o depoimento que a mãe deu, vamos fazer um trabalho a nível do gabinete, vamos tentar entrar em contato com a educação, que é para lhes fazer saber que estas coisas acontecem nas escolas, porque também podem não ter conhecimento do que está a acontecer. Ainda sobre a inclusão social, a peça a seguir testemunha um momento único vivido por crianças com deficiência na cidade da Matola. A alegria estampada no rosto foi a característica comum destas crianças que pouco saíam do ambiente familiar. Gesto básico, mas marcante na vida destas crianças, que pela sua condição física lhes deve dar o acesso ao direito a brincar e praticar atividades recreativas. Registramos este momento no município da Matola, onde a cooperativa Luana Semeia Sorrisos e o gabinete da esposa do governador da província de Maputo proporcionaram um momento diferente às crianças com deficiência naquela província. Estás feliz, né, Zé? Sim. Estás feliz por o quê? Estás para desenhar. Estás para desenhar. Estás para desenhar. Estás para desenhar o quê? Casa. Uma. 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 Só. Só. Estás feliz por ver outros amiguinhos, né? Sim. Sinto-me feliz por ver o menino a desenhar. E ele também está contente o dia 2. Estou satisfeita porque a criança saiu para vir passear, vir conhecer outras crianças, vir ver outro mundo. Foram perto de duas horas de muita alegria, sendo o pico das atividades a pintura de quadros com as crianças com deficiência. Os organizadores explicaram o objetivo do evento. O objetivo deste encontro é, na verdade, o lançamento da primeira atividade que a Coluas está a desenvolver em parceria com o gabinete da esposa do governador da província de Maputo. Entretanto, o que acontece é que foi assinado recentemente um memorando de entendimento entre as duas instituições e esta é a primeira atividade. É uma atividade em que nós convidamos algumas mães de crianças com deficiência que pertencem à cooperativa, que é para elas poderem conhecer e, mais do que elas, o próprio gabinete também poder conhecer as mães. E, a partir daí, saber quais são os desafios que estas mães enfrentam no seu dia a dia, para que possamos, no âmbito do próprio memorando, ver como é que podemos dar algumas respostas. Infelizmente, tivemos visitas de mães, de crianças especiais, mas, por causa da vergonha, acabaram se retraindo. Mas o Jardim Infantil oferece serviços a crianças especiais e estamos abertos para qualquer tipo de necessidade educativa especiais. A esposa do governador da província de Maputo, Neide Parruque, garantiu que esta ação vai chegar a todos os distritos e províncias. E queremos também criar parcerias para ajudar aquelas mães, por exemplo, que não têm onde ficar, ver se conseguimos parceiros para construir, pelo menos, casas condignas para elas. E aquelas mães que não conseguem se autossustentar, nós queremos criar condições de aquelas mães poderem, estando em casa, cuidar das crianças, elas também estarem a gerar renda. Porque muitas dessas mães, quando têm uma criança especial, elas já não conseguem trabalhar, não conseguem fazer nada. Esta é uma atividade que visa prestar apoio a crianças com deficiência. Numa primeira fase, serão beneficiadas 50 famílias. Vamos a uma breve pausa. Voltamos num buscar de olhos. Os passageiros com deficiência podem precisar de apoio adicional para entrar e sair da viatura. Para apoiar um passageiro com deficiência, o cobrador ou outra pessoa de apoio devem primeiro perguntar se o mesmo precisa de apoio. Só depois, em caso de resposta positiva, seguir os seguintes métodos. Passageiros com deficiência física motora Desinfetar todas as zonas de apoio da cadeira de rodas, canadiana ou outro meio de compensação do passageiro. O apoiante e o passageiro devem desinfectar as mãos. Ambos devem usar máscara de proteção enquanto todo o processo de apoio acontece. Ao passageiro com deficiência visual, após perguntar se necessita de ajuda e desinfetar as mãos, evite apoiá-lo pelas mãos. Direcione-o ao seu lugar, tocando-o pelo ombro ou segurando o seu antebraço. Para os passageiros com deficiência auditiva, cole no transporte público um cartaz com linguagem clara que indica todo o processo de desinfecção e segurança. Olá, estamos na terceira e última parte do programa de televisão mais inclusivo do país. A Federação de Futebol para Surdos já é uma realidade no país. Mas quais são os objetivos deste organismo? O Espaço Mais Vida responde a esta questão e dá mais detalhes sobre a criação desta federação. Veja. Uma modalidade ajustada a pessoas ouvintes, mas que movimenta milhares de pessoas em todo o mundo. Hoje, no espaço de entrevista no programa da TV Surdo, vamos conversar com o Alfredo Moadizo e Nelson Inguano, que fazem parte da Associação Moçambicana de Futebol para Surdos. Começando contigo, Alfredo. O nosso objetivo é promover as pessoas surdas em várias competições a nível nacional e para que no futuro o nosso objetivo seja também que os membros internacionalmente, FDA, para que possam estar também a promover esta área de desporto. Nelson Inguano, sabemos que há muito tempo que iniciou a prática de futebol. Como é que começou a gostar? Alguém te motivou para começar a praticar o futebol? Bom, há muito tempo na escola da DEMO eu estava preocupada e queria praticar o desporto. E na escola da DEMO eles lá é que identificaram-me e eu fui lá, que é para poder aprender a praticar o desporto para que no futuro também possa fazer algo. Alfredo, como é que pretende divulgar a Associação e como pretende massificar o futebol a nível das províncias, sabendo que tem trabalhado com oito províncias neste momento? Bom, ter representantes ou delegações em várias províncias, Xexá e Iambane, e com o objetivo de promover estarmos mais fortes, o nosso objetivo é termos estas associações a competir em vários outros países. Nelson, como é que tu olha a criação da Associação Moçambicana de Futebol para Surdos? Acha que é a melhor melhoria no que diz respeito ao futebol a nível do Moçambique? Bom, pode, 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 pode melhorar, porque eu estou muito preocupada, porque com a fundação desta associação, penso que vamos identificar mais membros, vamos treinar os membros para estarem melhores e vão competir em qualquer país. Sabemos que no próximo ano haverá os Jogos Olímpicos, neste caso, para surdos no Brasil. Que desafios tem a nova associação criada do futebol para responder à qualificação para o futebol para surdos, que vai decorrer em 2021 no Brasil? É dizer que é um grande desafio para este Paralímpico, para surdos, eu como presidente, mas para várias associações de futebol, básqueto ou de desporto, estão convidados para o Brasil, sim, mas primeiro precisamos de preparar, planificar várias atividades, estarmos mais fortificados, que é para competirmos a nível internacional, isto é, em Brasil. Nelson, acho que tem acompanhado que há muitos surdos, muitos jovens surdos, com comportamento desviante. acha que com a criação da associação de futebol para surdos, muitos jovens podem deixar de praticar a medicidade, por exemplo, que é um mal que as pessoas com deficiência, inclusive os surdos, têm praticado e praticar o desporto que, além de ganhar a saúde, também pode ganhar, aliás, pode vir mais autoestima a nível das pessoas com deficiência auditiva. Bom, para esta medicidade, a prostituição e as drogas, eu penso que podemos apoiar esses jovens, podemos educá-los para deixarem estes todos maus e praticarem o desporto para qualquer um, porque assim a pessoa também vai se sentir muito bem e para quem quiser praticar também, estará bem-vindo. Alfredo, com a criação da Associação Moçambicana de Futebol para Surdos, que ganhos os surdos podem ter, além do lazer? Há muitos males que têm acontecido a nível das pessoas com deficiência, inclusive também as pessoas com deficiência auditiva. Pode explicar um pouco do que pode se ganhar a nível dos surdos na prática do futebol? Bom, como presidente da Associação do Futebol, para este mal das pessoas com deficiência auditiva, primeiro precisam de ser formados e estarem culminados e saber quais são as regras, as normas e serem responsáveis para que também possam mudar de mentalidade. Já criada a Associação, quais são os passos neste momento a seguir, a nível das províncias? Sabendo que há muitas pessoas com deficiência auditiva, têm praticado o futsal, o futebol 11. Neste momento, quais são os passos a seguir? Bom, para o futebol 11 e futsal, futuramente gostaríamos de estar lá, unidos com eles, prepararmos para várias competições e se tivermos mais força, que é para competir também internacionalmente e esperamos ter mais ganhos com este futebol. E acho que com a criação da Associação de Futebol para os Surdos, muitos surdos vão praticar o futebol, sabemos que não são todas as províncias do país que estão a praticar neste momento o futebol. Temos oito apenas, as três províncias neste momento não estão a praticar o futebol. Acha que com esta criação desta Associação, haverá mais pessoas surdas a praticar o futebol? Bom, com a fundação desta Associação de Futebol, temos aqui oito províncias e esperamos que noutras também e qualquer um que quiser participar, esperamos que essa pessoa esteja lá connosco, nós vamos formar essas pessoas e dizer, pronto, talvez alguns terão essa vontade, talvez alguns até possam estar lá connosco e abandonem, mas nós esperamos que futuramente essas pessoas sintam vontade e nós vamos estar lá que é para formá-los. Sabemos que o desporto para o género, no caso para as mulheres, há vários tabus a nível nacional, mesmo para o convencional, assim mesmo como o desporto adaptado. Como é que acham que pode motivar as meninas a jogarem futebol? Tanto para homem, mulher, todos podem praticar o desporto, tanto para mulher, ela pode praticar o desporto gradualmente e depois podemos separar as mulheres dos homens, mas com o mesmo objetivo e como presidente estou preparado para tal. Para o futebol convencional, tenho notado campeonatos de várias ordens a nível do país, como é que gostaria de ver o desenvolvimento do futebol para surdos a nível nacional? Bom, eu gostaria de dizer que se for para o ferroviário, desportivo, machaquene, e que competisse com qualquer um, e tanto para os surdos ou para as pessoas ouvintes, e gostaria que competíssemos todos nós, e não que haja uma escolha de surdos e pessoas ouvintes. Nelson, como foi a experiência de jogar com os ouvintes? Antes eu praticava o desporto na escola, onde eu estava lá a estudar, praticava lá o desporto com pessoas surdas, mas elas depois ficaram dispersas, e fiquei em casa sem fazer nada, e lá tentei procurar um local onde praticassem o desporto, porque eu estava preocupada, preocupada, desculpe, e consegui ter um local onde praticavam o desporto com pessoas ouvintes, e eu fui ter com eles, e eles aceitaram, e fui praticando este desporto com pessoas ouvintes, e eles viram a minha capacidade, e até perguntaram se eu era surdo, e eu disse sim, sou surdo, e eu já vinha praticando este desporto já há bastante tempo, mas as pessoas ouvintes lá, com eles, eu fui praticando, e eles também acabaram desaparecendo, e eu fiquei sozinha em casa, e sem fazer nada. Alfredo, para os surdos que gostariam de praticar futebol, não têm condições para a prática da mesma modalidade, mas a associação está disponível para oferecer material, neste caso, estou a falar de bola, coletes, botas, por aí em diante. A associação de futebol será responsável, nós estamos a planificar para o próximo ano, para comprarmos alguns equipamentos, para lanches, e para promover o desporto, as competições em várias provícias, isto a nível nacional, isso vai ser algo muito importante, o que nós queremos é ter lá o troféu, ou termos lá as medalhas, mas pronto, não só para fazermos o trabalho sozinhos, e como somos novos, ainda estamos nos primeiros passos, mas futuramente. Muito obrigado Alfredo, obrigado Nelson, por termos estado aqui, no espaço de entrevista, no programa da TV Surdo, e falar um pouco sobre esta criação da Associação Moçambicana de Futebol para Surdos, e para si, que esteve a nossa companhia, o nosso muito obrigado, nós voltamos daqui a sete dias, e até lá. O espaço a seguir é reservado à aula de Língua de Sinais. Olá, bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Vamos aprender a construir frases simples e frequentes. Vamos dizer juntos? Ele é meu avó. Ela é minha avó. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até a próxima aula. O programa da TV Surdo de hoje fica por aqui. Nós voltamos daqui a sete dias. Acompanhe as nossas publicações nas nossas contas do Facebook e Youtube.